Eeeh, tornei galera, esqueçam de um vídeo, hoje eu fiz esse de Pokémoto Red, só que eu me cansei de Pokémoto Red, eu me canso dos jogos bem fácil, não vai ser uma hack de Pokéverse, e é isso, se você vai falar se eu vou completar Pokédex, não, não, não vai ser isso, Mas como que eu vou fazer, eu vou jogar o jogo normal, velho, aqui vai ser bem de boi, eu vou jogar o jogo normal, eu vou escolher garotinha, Tô pensando em fazer o nosso Locke, tá ligado? Tipo, mas não, eu vou jogar normal mesmo Eeeh, o que é o nome dele de Gary mesmo, isso aqui é certo né? Vou jogar as letras maiúsculas, aqui é a primeira letra do nome, maiúscula e as minúsculas, fazer o que eu sempre faço, aqui já tem um negócio que não precisa colocar no set, então tá de boa, Só completamente anotão, não, eu tava pensando no início, eu queria colocar antes de iniciar, se você chama Deus, eu já joguei de Squirtle e Bulbasaur, tipo nessa hack, então, o que que tem esse? Ai meu Deus, shit ligado, ainda bem que eu já vou desativar aqui Nossa, que merda velho Muda cenário também essa hack, então, vai ser bem bom Ai meu Deus, eu só ia ver Vamos lá Vamos lá Isso aqui não tava Ai meu Deus, não tava não, hein tem que jogar isso daqui nós escolhemos o inicial vai ser só eu mandei o tipo o cara que fez né que foi o Ludo então ele deu seus sprites dos Pokémon né tipo se você quiser fazer uma hack e tal que é muito bom aliás que eu tipo eu tava pensando em fazer uma hack mano que eu não tivesse esse negócio necessário eu vou poder usar sprites e colocar em pouco antes tá tudo bem vamos colocar o nome da nossa irmã de Fiar Fiat o lugar pegou esquerdão que nessa hack esquerdão é tipo planta water yeah não tiver não eu vou voltar a comprar um Charmander bom e decente meu Deus peguei o Charmander perfeito molda Charmander aqui tem divisão de picos e special tá bom vai ser muito bom é a melhor coisa que tem é e começa com selping velho e se você tiver um pokémon tipo água e você ganha muito fácil do do céu do céu que você pode ter esse porque eu aqui eu achei de shine é aumentada então e tem esse pé para todo mundo isso que um que é mais bom ainda você vê para todo mundo é muito bom velho ser eu curto bastante esse pé para todo mundo eu toquei eu toquei o nome do 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 gary paguin tá que eu tentei boa eu tentei de novo e veio uma nature a mesma nature então toquei para ver se vinha outra e funcionou vê logo uma molde foi uma das minhas favoritas uma das minhas favoritas porque é um homem que tem mais focado que é mais focado no no special e adamante é muito boa para mim e porque é um homem que é mais para físico eu amo essas duas a mais pode porque um psíquico se fica mais focado para onde a golpe special então melhor para um problema de psíquico queria o que mano seria um e como não tô conseguindo matar nenhum um pokémon um pokémon um pokémon um pokémon para esse espírito eu vou deixar de velocidade aqui que a gente vai jogando um mauzinho velho velho vai ter que ser assim né e tal vamos lá mano me cansei de alter red que eu prefiro eu acho que pokémon porque pokémon é melhor que o alter red abalutador você já viu um abalutador isso daqui é um abalutador tá ligado ele tem teco ao invés de teleporte e ela é mais focado que no físico então adamante para uma receba é muito bom tem um negócio que tem um negócio de tem um negócio de lancer e é muito bom respondem dois pokémons tais do jogo que é o céu seu pinto ninguém que você não só o fim ninguém esses dois pokémons e dou uma cheguei para você e você vai precisar eu vou montar um time de seis olha um esnabulo suabo elétrico zinho muito bom assim não, e é tipo água e ele é penfly, tá? falei ele é penfly o que é muito bom pra quem tá procurando com guardo ele ali bem top olha por aí galera é aí galera é aí galera ela vai topar fora porque isso que é melhor não tem barulho eu tenho meu cachorro é, vamos continuar vamos curar nosso aqui tem feijão aqui tem feijão é o mais legal dessa raiva aqui aqui vai ser porra sai daqui sai daqui sai oh pai oh pai oh pai eu tô ameaça É muito ruim Vá! 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 Ah! Isso daqui é a pódida! Olha esse negócio para ele! Vá! 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 Nossa! Pô! Vem atafalhão! Que raiva! Posso gravar vinho? Ai! Acho que já vinho! Hum! 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 Tem esse lugar aqui onde você pega um inicial de tal... Só que eu não vou pegar ele! Eu posso pegar muito bem ele no matinho! Eu vou pegar o meu final de tal... Eu acho que... Enfim o meu final de tal... Eu vou pegar o meu final de tal... É muito bom! Vão pegar a manta e pôr! Tem esse lugar que eu peço de tal... Eu vou pegar a manta e pôr! É muito bom! Ai! Ai! Nossa, mas não pode gravar empate aqui, velho. Não tem uma irmã, nossa, que saco. Também tá palhando. Vamos morar sozinho, vai ser uma benção, velho. Ai, meu Deus do céu. Não tô aqui. Não, não me bate. Hum, eu tô aqui. Não, não, não me bate. Quase! Papai, olha a dor. A rata comendo. Vai no quarto, irmão. Deixa eu gravar, hein? Vamos continuar aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, com certeza vai ter um pokémon bem top no lotinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí né depois eu vou voltar da minha escola tá vendo pode ser até vídeo por causa disso Então se faltar algum vídeo numa semana eu vou postar no sábado domingo uma dia de fome Tá eu vou mostrar os porque não tem um pouco de trabalho de capturar já porque eu sou eu falo que ele é bem bem over power nosso primeiro do que é só que eu não vou terminar esse daqui não esse game que não vai ser aqui ó e ver como que é já primeiro aqui é já vai ser o nosso fiozão né nós daqui é nosso segundo o segundo game que vindo das galáxias bora jogar porque bom eu não vou precisar de cinco o que é mesmo assim que eu quero que eu quero que eu não vou tocar só porque é bom nele o mano não 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 é o irmão aqui raiva velho aí que raiva não é como roubado é como Pronto, vamos lá, vamos tacar aqui mais um pokémon. Que filho da mãe? Que filho da mãe? Que filho da mãe? Que filho da mãe? Ué, por que eu não... Outro um pokémon que eu queria? Cadê? Cadê o pokémon que eu queria? Eu quero o pokémon que eu queria, mano. Cadê o pokémon que eu queria, né? Nossa, a vida é roubada, velho. Essa vida é de alguém que é roubada. Depois você... Me recupera de acordo... Se você não for um golpe elétrico, eu vou te recuperar. Muito rápido. Gank Name não. Não vai ter nome não, gente. Tem. Mano, quantos do Lucky Egg a gente tem três Lucky Egg? Oh, shit. Eu quero achar o pokémon. Não sei do game. Eu vou cortar até achar o outro pokémon que dá Lucky Egg. Aqui tem Jibanha, um pokémon que também dá Lucky Egg. Eu não quero ele. Esse daqui é o pokémon que eu vou entrar pro time. E esse daqui também é o pokémon que eu queria capturar. que já vim com o Lucky Egg. Não! Não! Era minha última pokébola! Não! Era minha última pokébola! Ai, não! Galera, eu vou cortar, comprar mais pokémon e... 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 e achar o Cellpin de novo. Eu não aguento mais. Eu vou usar Cityzinho, vou usar Cityzinho. Vou usar City State. Consegui capturar. Nem precisar. Ainda bem. Cellpin. O nome dele vai ser... O nome dele vai ser... Esse aí. O nome dele vai ser... O nome dele vai ser... O que? Eu quero que o nome dele fale... O nome dele vai ser... Ele vai ser... aqui é então o que eu acho dele é bom bom tinta por cima de qualquer então vou precisar só de quatro que eu já tenho eu só vou depositar que as outras que eles esse game que recuperar a vida do nosso querido ser lindo nosso do céu e o céu e ele é todo elétrico muito bom muito bom muito bom aqui é igualmente o cispê do pokémon e isso aí é bom para nós é inclusive eu vou para meus pokémons e é isso não quero que você venha o palmo porque não né tá bom eu vou voltar aqui eu também tem meia casa lutadora eu tenho uma referência alguma coisa não me lembro o nome mas quem sabe aí comente a antes deixa o like se inscreve por favor eu quero chegar em 10 inscritos e também 20 mas a nossa meta é 10 por favor se inscreve da mãe tem aqui galera e aí 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 o tomo cuidado no bolte no 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 céu pingue não vai ele já tem tendersho só que o dele tomo cuidado e já tem tendersho só que ele pode me meter o pau aquele céu mas bora lá bom no não você conhece eu conheço CHAM Sequ kob Não, 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 não. Não, 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 não. não velho porque velho não porque porque não 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 me diz porquê velho não me diz porque eu não me disse é um estado de troço tá mas volta de novo eu vou me tendo meti outro ender agora vou finalizar você um filhom eu tenho chances eu tenho chances aí mano nossa em cima eu quero dar mais muito pouco se enfeitar assim de agora não pega o que é isso vai ser muito bom eu não vivo muito feliz de ter conseguido isso é um mundo 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 muito bem Eu sou Bolt aqui na frente, vou zener ali um pouco. Ele é bem rápido. Eu quero um vídeo de 30 minutos. Eu não quero um vídeo de 30 minutos. Zorua, é um ótimo Pocono. O cara pegou Trace de um Zorua, que o Zorua tem Trace que pegou do... O seu P... O Chopin levou 9, mano. É ruim... O Zoteco. Eu não tenho, sabe o que? Quando eu faço um Zoteco. O Zoteco. O Zoteco. O Zoteco. O Zoteco. Eu não tenho que pegar esse Zoteco. Não. Não, tem que pegar o Zoteco. 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 Olha lá. Pô, mano. É um Boltz. 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 É um Boltz que eu... que eu não vou não é mano eu já tenho um bolt então mano não vou ter um selfie porque eu vou ter outro selfie mano se tiver tipo de vez pegar ele sabe esse selfie aqui só que fraco ainda eu ia pegar um selfie em shiny esse selfie em shiny que tá mais forte você tem como eu como eu já tô com um selfie em forte leve tipo level 11 não vale a pena eu ter um outro selfie de level baixo então isso aqui em shiny vai ser só para uma boxinha vai ser só para box mesmo e para marcar vitória né mano o que é chine é difícil difícil de ter mesmo com ver como são chances aumentados é bem é bem 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 mais bem não não bem bem difícil de ter então até menos só que não fica bem fácil de aparecer um pouco original tem shiny mas é muito muito hard de aparecer esse shiny que você tanto quer, então fica difícil, tá ligado, tá ligado, tá ligado aqui, os caras tem sim daqui inicial, olha aí, os caras tem inicial, bom que dois topamos os caras, hein, que eu quero deixar um pouco um, ó, pode ser experimental, isso aí eu vou pegar aqui que não vai estar no tin, vai precisar pegar mesmo pra ter você, caderte, hum деньги 3 de puppies, eu vou pegar. O Dementão... Metano... Vou colocar o Double Z. O Dementão é bem legal para mim. Podia usar qualquer golpe, mas... Ou atravessa a placa. Uau! Por que a placa está para TV? Via PC? Entendi por que está para TV. Acho que é por zoeira mesmo. O que o cara fez. Tacou Thunderstruck e vai me curar. Acho que é por aqui. Eu acertei. É um habilito. É um habilito chato. Mas... É Poison. Exciterite Poison. Uau! Não tem problema. É Poison. 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 Vai precisar de mais level, porque o ginásio ta level 15, e precisa de mais level, pra enfrentar aquele ginásio, level 16, me esqueci Nível 14, galera ta muito menos de vídeo, eu sei, o vídeo não pode ser muito longo, porque meu canal é curto, só que eu quero, não quero, não quero que o vídeo seja longo, pra eu ter mais negócio de vídeo, tá? Por isso que eu quero mesmo, eu gosto de ficar com vocês, eu gosto de ficar gravando e tal, eu gosto bastante, então, eu gosto de bastante, então fica o vídeo longo, eu adoro vídeos longos, principalmente pra vocês, eu sei que eu não gosto, mas, tem gente que gosta, tá, mas também se pode gostar, gente, por favor, É muito bom, é muito bom Ok 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 Vai dar 40 minutos de vídeo, eu não passei dessa vez Ainda Tô aqui E tal E tal É O cara tem uma fênica, fênica é tipo gelo Ai não, ela é tipo água Ela é tipo água não, para de bom, porque eu sou tipo o que, tipo fogo, tipo eléctrico Tipo, forra as ideias Mas também tipo, forra, né? É... Talvez você não enfrentou o ginásio, tá ligado? Não sei como que é Pra ver se eu tô ao nível, tá ligado? Se eu tô a nível, enfim Se eu depositar o nosso Bolt 2 Que são o level 12 E nível Aquelite, tá ligado? Ok Eu vou tentar, enfim, entrar Só que vai ser só uma vez Jogando Pokeverse Eu falhei, me gerar de 11 Mano, vai dar uns 40... Esse vídeo É gelo? Vai levar fogo Tem de ataque, vai levar fogo, velho De boa, não, não De boa, de boa O Broca, eu vou perder de... de boenas De boenas, de boenas Eu não vou nem tentar, velho Tá, tá vindo um pouco aqui É gelo Se é gelo, é melhor atacar o Bolt Não, não é bom, não Não, não é bom Não, não é bom Não, não é bom Não, eu tenho um Haterpuxo De que motivo eu tô usando um Haterpuxo Eu tô usando um Haterpuxo Cara... Level 20 O Bote O Bote é pro Bote, não O Bote é pro Bote, não Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Mas não se esqueçam do motivo Não se esqueçam de comentar o que acharam E... Também Dá like se inscreve Então Esse foi o vídeo E tchau Quarenta metros de vídeo Eu vou ser massacrado pelo meus inscritos